Os dinossauros foram animais fantásticos e grandiosos que viveram há muitos milhões de anos. No Dino Parque poderá aprender tudo sobre dinossauros e animais que habitaram este planeta há muitos milhões de anos. No interior do edifício central encontra-se um museu onde poderá observar um fantástico espólio com 150 milhões de anos. Descobertas da Lourinhã do Jurássico, com autoria do Museu da Lourinhã. No Live Lab pode aprender como se trabalham as rochas. Com a ajuda de paleontólogos especializados. No exterior podem ser observados cerca de 120 modelos de dinossauros à escala real divididos por 4 percursos diferentes. Cada um destes percursos corresponde a um período diferente da história da Terra. Queres ser paleontólogo por um dia? Aprende fazendo atividades divertidas no nosso pavilhão. Embarque numa viagem no tempo de milhões de anos. Descubra mais sobre dinossauros no Dino Parque de Lourinhã. Venha aprender tudo sobre a história da Terra e passe um dia de diversão em família.